O Portal RN está agora na Praia da Ridinha para mostrar um pouco das dificuldades que a praia vem enfrentando devido a falta de estrutura. São buracos, os quiosques estão abandonados, o calçadão é difícil, o passeio das pessoas que tem muitos buracos. E agora a gente vai dar uma volta para mostrar a situação na qual se encontra a Praia da Ridinha. Calçadão com muitos buracos. Largo do Machado, aqui onde está concentrada a igreja de pedra da Ridinha. E a gente vê os bancos quebrados ali, do lado esquerdo, a grama totalmente seca. Eu estou aqui com o Tubarão da Ridinha, que ele é dono de quiosque, ele vai me dizer como é que ele se sente em ver a Ridinha numa situação de abandono. Hoje o problema da Ridinha se chama banheiro. Primeiro problema, depois segurança que nós não temos. E mais alguém fazer mais uma limpeza pela tarde, pela manhã, para ajudar o turista que vai chegar agora no crime, vai chegar aí. Não é preciso ver a praia limpa, com uma segurança boa, para ele se sentir firmeza, entendeu? Isso é o que nós precisamos hoje. O portal Rien termina agora, mais uma matéria mostrando descaso, né? Com o que vem sofrendo aqui os quiosqueiros e pessoas que frequentam a Ridinha, a Praia da Ridinha. Obrigado.